Oi gente, bom, hoje a gente vai bater um papo, a gente vai falar um pouquinho sobre chips e implantes. Foi legal porque eu estava procurando um tema dentro do que essa noite eu havia escutado, né, da espiritualidade também, dentro das minhas projeções, e aí eu sempre sou intuída. Então a menina Paula entrou lá no meu direct, lá no Instagram, e pediu que eu falasse sobre isso, e eu achei bem legal, que estava bem pertinente. Então a gente vai falar um pouquinho do que seriam esses chips, esses implantes, se isso é da espiritualidade positiva, da espiritualidade negativa, como funciona isso. Hoje o dia está lindo aqui no Rio de Janeiro, o céu está azulzinho. Então, os chips e implantes são artefatos, né, pequenas pecinhas que são implantadas tanto pela espiritualidade positiva, quanto pela espiritualidade negativa, tá? Então eu vou explicar mais ou menos assim, dentro do que, dentro da minha experiência, do que eu vejo do lado de lá e do que acabam me passando também. Não sei se está vazando luz, vou ficar assim mais no escurinho, ok. O que acontece? Esses artefatoszinhos, eles geralmente, eles são implantados no nosso corpo astral. Então, quando a gente sai em projeção astral, ou quando você dorme, não necessariamente você precisa sair lúcido, mas a lucidez facilita com que eles nos identifiquem, principalmente a espiritualidade positiva. Não diria só a positiva não, vai depender do intuito, né? Porque para eles é interessante ter essa conexão, colocar essa conexão em pessoas que já têm um pouco da percepção mais ampliada mesmo, né? É colocar esse tipo de... É como se fosse um amplificador da conexão, alguns. Porque existem diversos tipos de chips para diversas finalidades. Então eu vou falar daquelas que eu já conheço, que talvez eu tenha tido algum tipo de contato. Então é colocado isso no nosso corpo astral, na maioria dos casos. E por que, assim, eu identifico quando é positivo e negativo. É uma coisa... É uma tecnologia que nós já temos aqui na Terra, um pouco dessa tecnologia. A gente já tem conhecimento aí de laboratórios desenvolvendo, de pesquisadores desenvolvendo microchips que serão implantados na nossa pele, nesse nosso corpo físico aqui, que vão controlar tudo. Desde batimento cardíaco até os nossos tipos de emoção e pensamento, porque eles já começaram a estudar aqui, de acordo com a nossa frequência de batimento. A gente está dentro de uma determinada área de atuação emotiva. Então esses chips já conseguem... Esses aqui, dentro da nossa tecnologia, do que o pessoal lá de fora já passou para a gente, para que nós já tivéssemos acesso. Vão ser instalados para controlar tudo isso. Até nível de pensamento, reação, tudo através do nosso corpo. Então eles se conectam com as nossas terminações nervosas e vão mapeando tudo o que eles quiserem mapear. Artefatos pequenininhos que são inseridos no nosso corpo. Tá? Dentro da espionagem aí, a gente já sabe que essa tecnologia já está mais do que careca aí para a gente. Mas a galera do lado de lá, eles têm condição de instalar artefatos mais ou menos parecidos com isso no nosso corpo astral, que seria o nosso perispírito. Tudo que a gente desenvolve no nosso perispírito, a gente acaba trazendo para o nosso corpo físico. É assim que a maioria das doenças acontece. Primeiro vai estar lá no corpo astral e aí a gente traz aquilo, é plasmado no nosso corpo físico. Então, da mesma forma, esses chips acabam aparecendo no nosso corpo físico. O mais comum, acho que ultimamente, é esse no nosso chakra coronário, aqui em cima. Forma tipo uma calcificaçãozinha, do nada. Ela não dói, porque como ela foi implantada no corpo astral, ela não está conectada com as nossas terminações nervosas. Então você não sente dor. Ela acaba virando uma coisinha pequenininha no topo da sua cabeça. Isso é como se fosse para amplificar. Eu vejo, assim, o que eu percebi com outras pessoas que eu converso, que também passaram por esse tipo de experiência ou descobriram que tem essa calcificaçãozinha no topo da cabeça. são pessoas que têm uma certa facilidade de se conectar com o lado de lá, mesmo em estado de vigília. Então, talvez seja algo para amplificar mesmo as ondas e facilitar essa comunicação. Então, aí eu vejo que a maioria dos chips que são implantados no nosso corpo astral, são chips implantados pela galera do bem. A maioria. Primeiro porque eles estão vibrando mesmo numa outra dimensão. Quanto mais se utilizado o corpo físico, como via de regra, há exceções, mas como via de regra, quanto mais se utilizado o corpo físico do ser, mais ele vibra numa frequência mais alta do altruísmo, da solidariedade, da fraternidade, com boas intenções. Então, esses que são implantados no nosso corpo astral, a maioria. Aí a gente entra aí, ah, porque foi a espiritualidade que implantou. E aí, dentro do espiritismo, a gente acha que são os bons espíritos. Alguns são também encarnados, humanos que desencarnaram e que estão trabalhando com essa galera boa. Então, também fazem esse tipo, às vezes, de processo, utilizam disso para poder se comunicar melhor conosco. Acho que a luz está vazando aqui. Vou tentar puxar para cá um pouquinho. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Consegui esconder aqui um pouquinho. Então, a gente tem... Peraí, deixa eu riar aqui para poder... Sem perder a noção aqui. Senão, vocês não vão conseguir me enxergar. Aí, eu volto aí. Então, a gente tem esse tipo de coisa dentro de todo o processo de comunicação. Alguns chips são colocados próximos dos nossos chakras para ativá-los e de acordo com a necessidade e a intuição do ser que está colocando, da galera que está colocando. Então, como a gente sabe que cada um dos nossos processadores energéticos trabalham com um tipo de energia, muitos são colocados para ativar aquele tipo de emoção negativa ou emoção positiva. Alguns são colocados... Todos que são colocados nos chakras superiores, provavelmente pela galera do bem, que está querendo ativar nossas emoções mais positivas. Aqueles que são colocados nos chakras inferiores, geralmente são para o quê? Incitar a gente ao egoísmo, à guerra, ódio, raiva, sensações de emoções negativas. Porque eles também têm acesso a essa tecnologia e utilizam de acordo com a vontade deles e a necessidade deles. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Mas alguns chips que sejam implantados nos nossos chakras baixos, inferiores, às vezes pode ser também colocado pela uma espiritualidade positiva que está trabalhando para diminuir o seu ímpeto. Quando eles percebem que você é uma pessoa que é importante para o processo, a gente sabe que tem pessoas aí que estão falando coisas legais, que estão sendo ferramentas úteis para eles. E, de repente, com toda essa conturbação que está acontecendo na Terra, está se perdendo um pouco dentro das emoções negativas. Então, eles vêm e colocam um artefatozinho para diminuir um pouco aquela tua emoção negativa, aquela forma de você processar tudo que está passando ao seu redor. Então, é outra coisa que pode acontecer. Aí, o que eu estava falando também, que quanto mais utilizado, melhor, mais altruísta é o ser. Isso como via de regra. Então, esses implantes que são colocados em abduções, a gente tem casos realmente de pessoas que saíram em corpo físico, foram tirados em corpo físico daqui do planeta, levados para naves e voltaram. Isso, através da hipnose, é provado que realmente as pessoas não estão mentindo, é real. Eles passaram por situações assim. Então, nesses casos, quando isso acontece, geralmente, essa galera que trabalha mais no plano físico, são seres mais densos mesmo, ou que sabem manipular mais a energia densa que nós produzimos para interferirem neste plano aqui. Então, geralmente, esses chips, em caso de abduções, são experiências científicas deles, do lado de lá. Eles implantam justamente só para monitorar, para saber como a gente reage. Tudo isso que está acontecendo no planeta agora, as nossas reações diante do medo, diante do pânico, já são estudadas por eles há muito tempo. E a maioria através desses implantes mesmo, porque é uma forma de fazerem estatísticas do nosso comportamento, de como a gente reage, de que tipo de ação nos causa mais repulsa, nos torna mais dóceis, nos torna mais indignados, ou nos torna mais pacíficos, que nos internece mais. Eles têm controle de tudo isso. Então, se você passou por uma experiência dessa de abdução, que é mais rara até, justamente porque esses seres, vamos dizer assim, não estão bem intencionados, para não usar uma palavra de seres do mal, que eles estão aí, não têm uma intenção muito boa. Eles querem mais estudar a nossa raça, como eles são desprovidos de emoção, eles não têm essa empatia que nós temos. Isso eu estou falando até de uma determinada raça, que não é nem legal ficar repetindo, porque acaba que eu não tenho acesso às nomenclaturas certas, eu não gosto de ficar repetindo o que estão falando. Ainda não me confirmaram nomes, nada disso, mas eu sei quem são, até pela forma como as pessoas relatam, batem com aquilo que eu vi. Então, esses seres costumam fazer essas abduções, são antigas. Chico Xavier mesmo teve um medo danado deles, percebeu, eles acho que abduziram, apareceram na estrada para ele. Então, nem todos são bonzinhos, não estão bem intencionados. E não é nem a questão de ser dentro dessa dualidade, bem ou mal, é porque eles visam o interesse deles. Se eles são pesquisadores, estão fazendo pesquisas científicas, eles veem a gente como cobaias, como nós vemos os ratinhos no laboratório. Porque a gente também, muitas vezes, não tem piedade de ratinho, né? Está lá fazendo as experiências pelo bem da humanidade, descobrindo remédio, descobrindo não sei o que, e a gente está lá espetando um outro serzinho. Então, do mesmo jeito, eles agem assim. A maioria desses chips que são implantados, realmente, nesse nosso plano físico. E é aquilo, né? E eu vejo que realmente os bons espíritos se utilizam também dessa tecnologia para ampliar, para amplificar a nossa conexão, na maioria dos casos, ou talvez trazer um reajuste energético, orgânico, para aqueles que realmente têm interesse de manter aqui dentro de um padrão equilibrado. Então, fiquem ligados se você passou por alguma experiência de sentir no seu corpo, né? Eu acho legal porque isso é... Antigamente, talvez, sei lá, uns 10 anos atrás, me falassem isso e achassem que era viagem na maionese. Hoje em dia, eu vejo que não, eu vejo que é perfeitamente possível. Até dentro da nossa tecnologia, nós aqui já estamos estudando muito o comportamento da nossa bioenergia, né? E esses chips trabalham dentro de toda a nossa malha energética mesmo. Então, vamos dizer, o processo de funcionamento deles é dentro disso, dentro do nosso funcionamento energético. Eu acho legal, no dia eu estava zapeando na televisão e aí bateu num daqueles canais que vende um monte de coisa, parece aquelas organizações tabajaras. E aí eu vi um colchão que já estão desenvolvendo, parece que... para te energizar, aí naquelas propagandas, me lembro, tipo, a organização tabajara, o cara encosta a lâmpada no colchão, a lâmpada acende. E diz que você acorda mais energizado, com outro pique, não sei o que. Eles estão trabalhando em cima de que? Energia, eletricidade do nosso próprio corpo, bioeletricidade. Então, já estão desenvolvendo vários projetos em cima disso. E eu vejo que esses implantes trabalham também bem nessa linha. Quando a gente é chipado pela galera positiva, a ideia deles é talvez realmente nos trazer uma carga energética, ativação dos nossos chakras, para que nós nos comuniquemos melhor, mais claramente com eles. Então, fiquem ligados, viu? Geralmente, os chips não doem. Aqui eu sinto bem no coronário, aqui tem um carocinho. Em qualquer ponto da pele, você fica ligado porque ele está associado ao chakra mais próximo. Geralmente, médios de cura têm chips implantados nas mãos, que é para trabalhar melhor com o chakra palmar. Fica aí ligado. Apareceu um negocinho na sua pele, é porque, como eu expliquei, né? Primeiro, eles implantam no nosso perespírito, e aí, dali, isso vai se desenvolvendo no nosso corpo, chega até o nosso corpo físico. Ok? Está difícil aqui a luz, né? É porque o sol já está batendo. É que, está difícil. Isso. Estou catando uma sombrinha para a gente poder terminar o papo. Ok? Bom, eu espero ter ajudado aí. Sempre, eu acho que, assim, as coisas que vêm para eu falar são intuídas, nada é por acaso. Então, foi o papo de hoje, ok? Mais uma vez, muito obrigada, e fiquem todos com a luz.